Música Programa Entrevista com João Paulo Merson No programa Entrevista da TV Litoral Sul desta semana, uma entrevista especial. Nós temos o privilégio de estar ao lado do governador do estado de Santa Catarina e recebidos aqui na Casa da Agronômica na capital do estado. Vamos falar com o Eduardo Pinho Moreira, esse lagunense, meio criciumense, esse sul-caterinense que, nos últimos anos no processo político, tem sido, mesmo quando, como vice-governador, tem sido anunciado, tem sido tratado como vice, como governador do sul, pois tem abraçado causas do sul e nós poderíamos enumerar várias delas. Hoje nós queremos saber um pouco mais do governador Eduardo Pinho Moreira, vivendo esse momento do governo, é pela segunda vez que o senhor é governador, como é que está o Eduardo Pinho Moreira, o cidadão Eduardo Pinho Moreira vivendo esse momento? Bem, dar um abraço a todos os telespectadores e ouvintes. Dizer que estou super bem. Eu acho que é uma missão que orgulha qualquer catarinense, dedicar, fazer o bem, fazer com que as ações tenham resultado rápido. Então, eu tenho feito isso, escolhi algumas prioridades, notadamente saúde e segurança pública, e os indicadores já mostram resultados expressivos, e eu estou feliz. Acho que a missão que me foi confiada, com muito sacrifício, se é verdade, é porque é o último ano de gestão, a lei de responsabilidade fiscal é muito rígida, a legislação eleitoral é muito restritiva, mas estamos encaminhando, e volto a dizer, os indicadores que a gente tem apresentado são importantes, sinal de que estamos no caminho certo. O último ano é sempre um ano de ajustes, mas é um ano também que vislumbra a possibilidade, ele virou o único ano do senhor com a caneta, especificamente como governador. O que o senhor tem conseguido trabalhar? Fechar o ano fiscal? Deixar a marca do governo? Porque, afinal de contas, todos que passam por essa condição gostam de deixar a sua marca. Como é que o senhor está trabalhando isso? Um número interessante, que você vai saber em primeiro, nós recebemos de restos a pagar 420 milhões de reais. O que é isso? Dívida que o governo anterior, o governo do Raimundo, não conseguiu pagar em 2017, e que nós estamos pagando. Já pagamos 270 milhões de dívida em 2000, que não era minha, não era de 2018, era de 2017. Só na saúde foram 90 milhões de restos a pagar. O meu desempenho tem que ser 14% da receita líquida do Estado, pois eu já paguei 90 milhões dos 13%, que seriam em 2017. Essa foi uma herança que está dando muito trabalho, porque eu não posso deixar esse tipo de herança para 2019, por causa da lei de responsabilidade fiscal. Então, é um controle absoluto de gastos, responsabilidade imensa na gestão pública, e por isso eu estou diminuindo o tamanho do Estado. Estou diminuindo cargos comissionados, funções gratificadas, já foram mais de 400, então. É esse o objetivo, para atuar e aplicar, porque o Estado catarinense, como qualquer Estado, tem que arrecadar para investir para a população, e não só para pagar salário. No momento que são feitas revelações como essa, do que o senhor herdou para esse último ano do mandato, tem-se também uma outra percepção, que é essa da... Poxa, mas o senhor era vice-governador, o senhor estava no governo também, e o entendimento é de que isso fica como uma crítica, como se o senhor não tivesse estado no outro governo. Como é que o senhor reage a isso? Não é crítica, é uma constatação. Eu tenho que ser transparente, eu não posso dizer para a sociedade que não existem problemas. Então, é isso que eu estou fazendo, mostrando com toda clareza, porque eu responderei perante ao Ministério Público, perante ao Tribunal de Contas do Estado, perante ao Tribunal de Contas da União, perante todos os órgãos fiscalizadores. Vice opina bastante, mas não decide. A decisão é do titular. E isso é absolutamente correto, tem que ser assim mesmo. Agora, nós estamos com esse problema, a dívida da saúde que foi anunciada pelo Tribunal de Contas do Estado é de 1 bilhão e 83 milhões de reais. Como é que nós não vamos reconhecer isso? Tem que dizer, a população tem que saber. Aliás, João Paulo, eu tenho que mostrar isso com muita tranquilidade. Eu quero dizer que eu tenho uma relação pessoal com o governador Raimundo Colombo, ex-governador, ótima. Mas não é isso que está em discussão. em discussão é a aplicação dos recursos públicos. E se o povo não subir ao que está se passando, ele vai me cobrar lá na frente. O Estado de Santa Catarina está muito bem, gerando empregos, gerando desenvolvimento. Em 2017, fomos o Estado que mais gerou empregos no Brasil, mais do que São Paulo em 2017. Esse ano, nós estamos na segunda ou terceira colocação, conforme o mês. veja bem, de geração de emprego. Mas a máquina pública que não está bem. Máquina pública, ela é inchada, ela é lenta, ela é burocrática, ela é cara. E qualquer um que for candidato às eleições tem que mudar esse perfil. Senão, no futuro, só vão pagar salário. Ainda nessa questão aí da administração, da situação do Estado, e a percepção que, principalmente nós, do segmento político, temos quando sai uma informação como essa, que isso seja uma crítica ao antecessor. O senhor tem conversado com o governador Raimundo Colombo? Porque ele não tem se manifestado. O senhor sabe se ele tem se mostrado incomodado, como algumas outras lideranças do PSD têm se mostrado incomodado com essas afirmações? Não, eu não me preocupo muito com o partido político nessa altura do campeonato. Eu assumi o governo e assumi porque ele renunciou. Ele teve um gesto de vontade pessoal, de decisão pessoal. Eu assumi, conversei com ele inúmeras vezes, já faz uns 15 dias que nós não conversamos, cada um tem a sua agenda, ele está em pré-campanha, eu estou cuidando do governo. Mas, vou dizer, eu serei transparente em todos os momentos. Isso vai acontecer sempre, porque essa é uma marca forte da minha administração, a transparência. A questão do Fundam, que você já ouviu falar, aquilo não aconteceu porque o banco disse que não atendia esse programa. Olha, o banco vetou, o governador sabia, porque foi negado para ele uma vez, duas vezes, cinco vezes, dez vezes, ele tentou até outro momento. Por que nós agora estamos conseguindo liberar os 723 bilhões do BNDES? Porque nós apresentamos programas e obras estruturantes. Então, essa semana mesmo, eu recebi várias ligações, semana passada, do presidente do BNDES, de diretores do BNDES, dizendo, não, agora o projeto está sendo aprovado. Os outros não foram. Ah, o Eduardo da Conto Fundam. Não sou, não. Tanto não sou que, quando eu posso, ajudo os municípios. Agora, tudo isso tem que ser muito claro, para que não haja dupla interpretação. Ah, um é a favor, o outro é a Conto Fundam. Não, os dois são a favor. Só que não existia recursos para atender. Então, nós vamos usar para aquilo que o banco exige, que são obras estruturantes que promovam o desenvolvimento. E a especulação de que viria um Fundam do PMDB? Chegou até a ganhar apelido aí. Homem, se você souber, o fundo social, a previsão de receita dele para 2018, para esse ano, é de 104 milhões. E ele já estava todo comprometido. Quatro, cinco municípios tinham 90 milhões. Então, havia um delicionamento forte para alguns municípios que são amigos do governador, eram amigos de políticos influentes. Então, é justo isso. Então, eu estou simplesmente ajudando os outros municípios a atender, a terem os seus problemas, mas com recursos infinitamente menores do que aqueles que foram anunciados. Uma outra situação muito delicada que está no ar... Isso, todos os partidos, não é só do PMDB. Perfeito. E com relação à reforma, o PSD reclama muito de ter saído essa questão de PMDB. Como é que o senhor responde a isso, governador? Quem é que vai responder, como eu disse, perante o Tribunal de Contas, Ministério Público, sou eu? Então, as pessoas que estão em funções estratégicas têm que ser de minha confiança, e não do PSD. O PSD é meu adversário, eles iriam estar aqui dentro me prejudicando. Então, ficaram vários do PSD, que são aqueles que são leais, que têm projetos técnicos, têm projetos verdadeiramente voltados para Santa Catarina, e não eleitorais, porque o PSD diz... Eu acho que... Acho que não, tenho certeza que nós não estaremos juntos nas eleições desse ano. PMDB e PSD. Então, não é justo que eles estejam em funções estratégicas que possam vir a atrapalhar. Ou seja, essa situação toda, ela foi uma construção da iniciativa do PSD de lançar candidatura. Não, não é lançar candidatura, é agredir o PMDB. Quantas entrevistas você teve que... Com o PMDB nós não estaremos. Com o PMDB nós não vamos por isso, por aquilo. Entendem-se? Porque o natural, João Paulo Messa, é que o PSD estivesse conosco. Ora, por que nós votamos no PSD para senador e duas vezes para governador? Havia, com certeza, um comprometimento de que agora nós continuaríamos essa gestão invertendo as posições. Zero a um. Foi assumido junto ao Luiz Henrique. E tem testemunhas. Eduardo Moreira, Cacildo Maldana. Henrique morreu, mas o Cacildo está por aqui. Então, essa é a verdade. Eles resolveram ter voo próprio. Eu que é absolutamente legítimo, mas não reclame de nós. Nós tentamos até o último momento. Eu tive, eu falei para ti várias vezes, que esperava, ainda tinha a expectativa que estivéssemos juntos. Agora, sou rigorosamente cético, não estaremos juntos. Todos imaginavam, para quem acompanha o processo político, que o senhor e o Raimundo Colombo, até nós usávamos a expressão, eles têm uma carta na manga, que ao chegar na última hora, haverá um entendimento entre PSD e PMDD. Entrou? Que ruído aí nesse processo. Então, a culpa foi do governador Raimundo Colombo. Ele era o grande líder do PSD. Ele era o homem dono dos votos, dono do poder, ele era o governador, dono da caneta na mão. No momento que ele transferiu, deu o partido, o comando partidário, para um outro líder, pseudo-líder que depois... E deu a chave do cofre. Então, é aí ele perdeu o poder. Ele perdeu o poder. E isso foi uma decisão pessoal dele. Eu várias vezes disse, Raimundo, retoma-o. Nós te elegemos para governar. O comando é teu. Não transfira. E as coisas aconteceram. E hoje nós estamos vivendo esse momento de afastamento definitivo. A medida provisória 220 entra nessa mesma linha de raciocínio? A medida provisória 220, João Paulo, vou dizer uma coisa para ti e para vocês todos. Quando o secretário da Fazenda me trouxe para assinar a medida provisória, eu disse, mas Paulo e Lira precisam conversar com a Assembleia. Não precisa. Isso aqui é aprovação unânime. É bom para Santa Catarina. Não haverá nenhuma discussão. Eles vão ter pressa em aprovar, porque essa é uma reivindicação antiga da sociedade e do setor produtivo de Santa Catarina. Olha bem. Eu assinei. Olha, se eu estou diminuindo impostos de 17% para 12%, essa cadeia produtiva, as fábricas em Santa Catarina tem 750 mil empregados. Então, esse setor altamente competitivo, Santa Catarina ganharia mais competitividade, porque no Rio Grande do Sul é 12%, e no Paraná é 12%, aqui era 17%. Então, o produto paranaense gaúcho entra aqui com o menor imposto que o nós que é fabricado aqui. Nós igualamos. Esse era o benefício. Aí houve uma pressão de um setor. Algumas empresas, poucas, que fizeram espalha-fato com camisetas coloridas e tal. Então, eles queriam mudar isso. O que aconteceu? Eles ganharam porque tiveram a capacidade de mobilização, mas quem saiu perdendo foi Santa Catarina, porque o nosso Estado perdeu competitividade. Hoje mesmo estarei recebendo o setor atacadista, que também tinha baixado desde 17 para 12. Estão nervosos, porque eles perderam competitividade pela decisão da Assembleia. A Federação das Indústrias está nos procurando, quer encontrar um caminho alternativo. Porque o que acontece é o seguinte, é quando alguém vai no mercado, João Paulo, e gasta 100 reais, 17 reais que a pessoa pagou, deixou ali, aquilo não é do dono do estabelecimento, aquilo é imposto. O estabelecimento é mero repassador. Em Santa Catarina tem várias cadeias que não repassam, porque tem benefícios, benefícios fiscais, tributários, dados de forma equivocada. Então, você tem uma rede que paga e a outra rede que não paga imposto, porque usa artifícios tributários, planejamento tributário, e é assim que existe. Então, nós estamos tentando resolver isso para que todos tenham a mesma contribuição. E se todos pagarem, Santa Catarina vai arrecadar mais, porque hoje em dia, tem muita gente que não paga e se beneficia dessas vantagens. Teve ingrediente político também nessa decisão na Assembleia. O senhor considera mais uma derrota política na Assembleia não ter sido aprovada a MP? Não. Não considero. Mesmo com resultado negativo. Aconteceu. Me surpreendeu, por exemplo, o PT, Partido Trabalhador, votar. Ali teve um componente, o que eles quiseram vingar da saída da Dilma, sei lá o que aconteceu, o atrelamento a um outro projeto, porque eles votaram a favor da pessoa que xingava eles. Até a semana passada tinha processo contra eles, um negócio meio complicado, difícil de entender. Mas houve um componente político, aí você tem razão. Mas quem perdeu não foi o Eduardo político, quem perdeu foi Santa Catarina, porque a sociedade e setores produtivos já entenderam isso. Eu fui, por exemplo, quais são as entidades mais representativas do Estado? Federação das Indústrias, favorável à medida provisória. FCDL. Eu fui à posse da diretoria da FCDL a semana passada, aqui há dez dias, e eles todos vieram me cumprimentar agradecendo a medida provisória. A FACISC, que tem 41 mil associados, presidente do depoimento público, presidente apoiando da medida. Perdemos, então, quem perdeu foi Santa Catarina. Infelizmente. Mas vamos ver que tipo de entendimento nós encontramos para frente. Desacelerando um pouco dessa questão mais polêmica, da vez anterior que o senhor foi governador, por um período de nove meses, e desta vez, qual é a grande diferença? Na outra, o senhor mais ou menos tinha certeza de que passaria para Raimundo Colombo. Esse era o cenário, porque era muito forte a Tríplice e a Aliança. Hoje, há uma indefinição muito grande no cenário político. Nesse, com certeza, o senhor já carrega a experiência daquele período. Como é que o senhor compara esses dois governos? São dois governos diferentes e duas situações políticas diferentes. Governos diferentes porque o momento econômico era outro. O país, a gente não vivia uma crise, não saímos de uma recessão grave, havia um componente político, financeiro, diverso. E a questão política também. Naquela época, eu era, eu era, saí para a reeleição do Luiz Henrique. Luiz Henrique saiu e era candidato à reeleição. Ah, perfeito, perfeito. É verdade. Correto. Eu devolveria o governo para o Luiz Henrique. Fiquei no governo para aumentar a capacidade de coligação e articulação política do governador Luiz Henrique, que naquela época trouxe o PFL junto. O PFL era adversário, trouxe o Jô. Então, eu simplesmente cumpri o mandato, devolvi o governo com dinheiro em caixa para o Luiz Henrique, ele sabe disso, sabia, tadinho. E eu fiz isso, dessa vez não, eu avisei do começo. Da outra vez, nem mudei para a Casa da Agronômica, não morei aqui, continuei morando na casa do vice-governador. Então, dessa vez mudei, porque eu disse desde o começo, agora Santa Catarina vai saber que existe um novo governo e um novo governador. E eu dei mostras disso com mudanças, com ações, com prioridade em setores vitais da sociedade catarinense. Então, as pessoas já perceberam que há um outro governador num ritmo bem mais forte. E com relação à eleição 2018, em que momento? O senhor disse que maio tem que, o PMDB precisa definir, mas hoje o PMDB, a definição está na sua pessoa? É o senhor dizer que vai ser candidato ou não? Veja bem, eu só posso ser candidato a governador nessas eleições, não posso ser nenhum candidato a nenhum outro cargo. Nós estamos conversando com partidos da busca de coligações, é importante que a gente converse. Ninguém mais pode concorrer isoladamente. Então, nós estamos conversando com vários partidos, nós não sabemos se o PMDB vai ser só cabeça de chapa, se vai ter candidato ao Senado ou não, se seremos chapa pura. Então, o meu nome não pode ser excluído nesse momento, até porque nós temos que essas composições a serem feitas. O que diria, João Paulo, de que isso tudo vai acontecer lá na frente, não é verdade? As especulações são verdadeiras. Outro dia disse, tinha muitos colunistas, muitos jornalistas, políticos, já disse, vocês erraram todas as previsões em 2014 e vão errar de novo em 2018. porque nos últimos dias é que as questões se aceleram. Até lá é muita conversação. Ninguém pode dizer hoje que abre mão da cabeça de chapa, porque senão já não sobra nem a vice lá na frente. Então, tudo isso está sendo definido na época oportuna. Eu agora me preocupo muito com a gestão pública, com o controle. Eu estou controlando tudo. Estava em uma reunião intensa, você viu aqui, você estava saindo um monte de gente ali, tinha secretário de infraestrutura, secretário de saúde, secretário da Casa Civil, secretário da Fazenda, diretor do Tesouro, secretário de comunicação, tipo, cada gente, o procurador-geral do Estado. Então, nós estamos organizando e cuidando da gestão. Aí, segunda-feira, eu vejo o que nós vamos fazer durante a semana. Então, tenho trabalhado bastante, mas preocupado com a gestão. A candidatura vai surgir na hora certa e o meu nome, nesse momento, não pode ser afastado. Agora, vamos falar um pouco do Sul. O senhor foi prefeito, depois disputou a eleição, acabou até, surpreendentemente, para todos, inclusive, para quem ganhou, isso era uma surpresa, o senhor perdeu aquela eleição. Depois, o senhor voltou ao consultório, chegou a fazer aquela figura. Depois, Luiz Henrique foi lá buscar mais uma vez. O senhor é hoje, sem dúvida, a maior liderança política que tem. no Sul, havia ainda, em pesquisas, uma certa rejeição a Eduardo Pinho Moreira. Hoje, esse cenário modificou. Como é que o senhor enxerga isso? Estou dizendo que esse modificou é pela minha percepção. Inclusive, os dados de pesquisa mostram isso. Foi um período de ausência que o senhor teve, foi aquele período em que o senhor foi escolhido como alvo preferencial, por exemplo, do atual prefeito de Criciúma, que trabalhou a sua... subiu os degraus da pesquisa, justamente batendo em cima do histórico do PMDB, o desgaste do PMDB. Como é que o senhor avalia hoje esse novo cenário que tem no Sul? Porque, afinal de contas, são várias obras que estão lá no Sul e isso foi muito bem recomendado como obras atribuídas ao governador do Sul, Eduardo Pinho Moreira. Como é que o senhor se insere nesse processo que o senhor tem dado as informações aí do Sul? Claro. Não. Primeiro, eu sou do Sul, nasci em Laguna, casei com uma tubaronense que, infelizmente, eu ia falecer há cinco anos atrás e fiz a minha carreira profissional em Criciúma. Foi muito bem recebido em Criciúma quando cheguei no meu primeiro dia de trabalho como médico em Criciúma. Foi na noite de Natal, 24 de dezembro de 1974. 43 anos atrás eu cheguei para trabalhar como médico em Criciúma. era um garoto de 25 anos de idade, eu tinha formado com 23, era cardiologista, tinha formação. E a cidade me abraçou. Eu fui super bem em Criciúma, feliz. Meus quatro filhos, nossos quatro filhos nasceram em Criciúma e eu fiz essa carreira política, a carreira profissional. E, em decorrência disso, aí aflorou um histórico familiar voltado à política do meu pai, dos meus tios e do meu cunhado, o Realdo Guglielme, que, surpreendentemente, era filiado ao MDB, que estimulou a minha candidatura a deputado federal. Eu tinha 36 anos de idade, já médico, já com quatro filhos, com casa recém-construída, com a minha clínica construída, com toda uma vida estabelecida na região. E aí, acabei indo, motivado por uma certa curiosidade, por vontade de participar. E foi exitoso, eu fui deputado constituinte, depois me reelegi deputado, depois fui prefeito de Criciúma, saí com uma excelente avaliação, elegi o meu sucessor, que foi o Paulo Mele. E, em 2000, eu estava tão bem de volta na medicina que eu não queria ser candidato, não queria, não queria ser candidato a prefeito. Aí, acabei sendo candidato, as circunstâncias políticas não permitiram que o Paulo fosse candidato à reeleição, estava bem, e eu fui. E acabei pagando uma conta que não era minha, mas, de qualquer maneira, Deus escreve o certo por linha de torta. Eu não estava motivado para ser prefeito no ano 2000. E aí, em 2002, o Luiz Henrique me ligou, Dudu, ele chamava, Dudu, tem que ser meu candidato a vice. Aí a Ivane, na época, disse, Eduardo, vai candidato, acho que tu vai ficar mais feliz lá se tu for vice-governador. E vocês vão ganhar, o povo não quer mais saber de Bornhaus e de Amin, expressão da Ivane na época. Nós tínhamos 5, 6% da pesquisa, o Amin tinha mais de 50. E nós ganhamos as eleições fruto da capacidade de trabalho do Luiz Henrique. Isso tudo. depois, é verdade, eu fiz muitas ações em Criciúma, muitas, muitas, sempre atuei muito, sempre voltado. Mas eu tive ausência física, eu deixei de ir a Criciúma, deixei de ir nos casamentos, porque meus 4 filhos moram em Florianópolis, meus 5 netos, agora os 6 que estão vindo aí, moram aqui. Então, eu deixei de ir a Criciúma e houve uma campanha difamatória contra mim, enfim, um monte de equívocos que o tempo mostrou que não existia. E isso passou. Eu acho que a vida é cíclica mesmo, de altos e baixos. E nesse momento, eu estou vivendo um momento alto, as pesquisas mostram, há um reconhecimento das minhas ações e da minha preocupação com o Sul, que nunca deixaram de existir. Mesmo a minha sobrinha, que mora em Criciúma, Beatriz, ela me disse, uma vez, sabe o que é que tu é igual o filho que dá dinheiro, o pai que dá dinheiro para o filho, mas não dá carinho. Então, você ajuda a Criciúma, mas não dá carinho. Então, você precisa fazer carinho, ir lá no cafezinho, andar na rua. É o que eu fiz um pouco mais, mas ainda estou devendo ter mais participação lá. Para finalizar, dentro de tudo aquilo que o senhor pretende deixar, independente de concorrer à reeleição ou não, mas ao término desse ano, dá para contabilizar uma dessas questões, essa sua melhor relação com a cidade? não tenho dúvida. Só eu fiz obras, isso soou prepotente, só eu, depois do Manique Barreto, fizemos obras voltadas à mobilidade de Criciúma. A Avenida Chile, hoje, Gabriel Zanetti, que não é Gabriel Zanetti, que eu abri, consegui cortar, e o Paulo Meller concluiu, o sistema de transporte coletivo de Criciúma, que ainda é o melhor de Santa Catarina, depois de 20 e poucos anos, e o anel de contorno de Criciúma, eu fiz, eu, Eduardo, comecei, fiz as pavimentações, os projetos, eu era vice-governador do Luiz Henrique, nós fizemos, a Via Rápida está lá, então, fiz isso por gostar, por carinho, e por conhecer a cidade nos seus pormenores. Então, e tem mais algumas ações, eu vou deixar algumas ações na região, neste ano, voltadas notadamente para a área da saúde. A saúde de Criciúma vai ter um patamar depois de 2018, um patamar acima depois de 2018. Até para quem não é da região, pode até estranhar as perguntas que eu fiz aqui com relação a essa imagem do governador, mas ele sabe muito bem como é que ficou, como isso pesou, como isso teve um peso muito forte no processo político. Por isso, eu encerro dizendo, hoje o senhor tem em mente como sair do processo político ou o senhor vai permanecer independentemente de candidatura ou não? Porque existe esse preço pago por quem se retira e o determinado momento em que se ele retira. O que Eduardo Pinho Moreira pensa? Quais são as alternativas? Uma delas é a reeleição e estar aqui nesse mesmo lugar no dia 1º de janeiro. É a única. É a única? É a única. Se não for isso, eu vou me dedicar à iniciativa privada, ao meu casamento relativamente recente, vai fazer oito meses, é uma nova etapa da minha vida, eu voltaria, eu tenho filhos médicos que eu posso ajudá-los aqui na região de Florianópolis, Florianópolis, eu tenho a família, tenho atividades econômicas que podem exigir a minha participação. Você percebe que o senhor inclusive é aquela característica do cidadão, aquele vovô babão, tem aparecido nas redes sociais com os netos, passeando aqui na agronômica de chinelo, com os netos, isso é uma outra... Eu acho isso, o conforto pessoal, ele é extremamente importante, e o convívio familiar é o que a gente leva dessa vida. Muito obrigado pelo privilégio da entrevista. Obrigado. Obrigado a todos. Desta forma, nós encerramos a entrevista com o governador Eduardo Pinho Moreira, a entrevista desta semana realizada, gravada aqui no escritório da Casa da Agronômica. Daqui saíram e continuam saindo muitas importantes decisões. Obrigado aos telespectadores, nós voltamos na semana que vem.